Salve, salve galera! Aqui é o Wellington Henrique do canal Wellington Novos Colecionadores. Seja bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática. E hoje eu vou apresentar para todos e a todas uma peça que demorou chegar na minha coleção. Eu fiquei na expectativa de achar ela no começo, mas quando eu vi que ela não aparecia, eu parti para o mercado para comprar essa peça. Aqui eu estou em busca de uma moeda do JK no estado de conservação soberba, ou EFC, para completar essa coleção. Mas a peça em questão é essa daqui, a moeda de 25 centavos do ano de 2016. Vou apresentar toda a riqueza de detalhes que faz com que essa moeda seja diferenciada dentro desse universo mágico da numismática. Mas antes, inscreva no canal, acione o sininho, deixe o like, compartilha esse vídeo. Vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Vamos que vamos! A moeda de 25 centavos do ano de 2016, ela tem uma característica muito importante dentro da numismática. Uma baixa tiragem. Desde quando começou o real em 1994 e até a atualidade, aqui está a menor tiragem. Qual a quantidade de peças cunhadas? 23 milhões e 40 mil unidades. material aço revestido de bronze. Diâmetro 25 milímetros. Espessura 2,25. Peso 7,55 gramas. Vamos a valores dessa peça em catálogo. A moeda é classificada em três estados de conservação. IMBC, muito bom estado de conservação. Soberba, uma moeda que mantém 90% da sua característica de cunhagem. E FC, a moeda perfeita, genuína. A nossa peça está custando R$ 10,00 no estado de conservação IMBC, R$ 15,00 soberba e R$ 25,00 no estado de conservação IMBC. Vamos para mais detalhes. Essa é uma moeda que se encontra-se no estado de conservação IMBC, genuína. Temos no seu reverso, linhas de fundo, dando destaque ao valor discos centavos e o ano de 2016. Há cinco estrelas que representa nosso Cruzeiro do Sul. No anverso, temos linhas de fundo, dando destaque ao busto de Manuel Deodoro da Fonseca, sendo ladeada pelas armas nacionais e o disco Brasil. Do lado direito, temos o disco Deodoro. Gordo Serrilhado, que peça maravilhosa. Meus amigos e minhas amigas, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades para vocês. Inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo, não esqueça de acionar o sininho e vamos que vamos fazer esse canal atravessar fogueiras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.